Oi gente, tudo bem? Estou no aeroporto e começo daqui mais um vlog pra vocês Nós estamos indo pra Salvador passar o Réveillon lá Dá um oi Oi Vai eu, Renan, meu primo e namorado dele Eu, Lina E eu vou mostrar um pouquinho dessa viagem pra vocês Chegamos em Salvador São oito e pouca da noite Aí a gente veio pro quarto do hotel Só que chegou aqui E é cama de solteiro Deixa eu mostrar É um hotel que a gente ficou É tipo um flat Então ele meio que parece uma casinha assim É cama de solteiro E a gente pediu pra trocar Aí o cara tá vindo levar a gente pra outro quarto Mas eu espero que o outro quarto tenha uma vista bonita também Que é uma vista desse Aqui esse hotel é o Iguatemi Business Flat Esse é o quarto Tá bem simplesinho assim, na verdade Tem a cama Cozinha, salinha, mesinha Aí aqui tem essa mini cozinha Mas é bom que tem micro-ondas Tem a geladeira Então meio que dá pra você fazer alguma coisa pra comer Vocês estão ligados que eu vim aqui só pra comer, né? Ah, carajé que eu amo Três reais o carajé aqui São Paulo é um carajé que são uns quinze reais Três reais Tô acreditando Vou me acabar Bom dia, salvador Passamos aqui do nosso café na manhã Eu fui pegar mais Aí daqui a pouco a gente vai sair pra conhecer Gente, peguei tudo que eu tenho direito Olha isso Banana da terra Aqui, frita Nossa, eu amo isso Nossa, eu amo isso Quinte centavos. Nossa, que intenso. Aqui em cima, a gente acabou de subir o elevador. Aqui em cima, o elevador Lacerda, e aí a gente vem aqui e chega nesse lugar. Bem bonito, né? O elevador é ali, ó. Muito sociáveis. Aqui em cima, a primeira praça do Brasil. Cadê a foto? Olá, igreja. Estou certo. Dá a foto, Mônica. Espaiando a dor. E eu gosto de guiar o fogo. É só abrir? É. Pode filmar aí? Pode. Filma? É. 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 Vou comer agora o carajé mais famoso aqui do Pelourinho. Segundo guia. Eu quero comer o caráisle! O que é que você gosta? Porra, me dá uma 1. É quanto? É um camarão 8 ou um camarão 10. Um camarão? Pimentão? Não. Compronto. 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 Com uma cara boa, né? Não tem água, hein? Não? Maravilhoso! Maravilhoso! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que bonita a ladeira 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 Gente, tô muito feia pra gravar vídeos Mas é isso aí, já passei mal hoje Agora a noite a gente veio aqui no Rio Vermelho E a gente vai dar uma mandada por aqui, ó, tem vários barzinhos, várias coisinhas bem legais pra fazer Uma tá bonita, mas eu não tô não, mas eu tô nem aí Tô acabada, tô cansada, vai ser essa cara mesmo Eduard também Mas aqui tem uma pessoa bonita Aqui ó, duas, duas Eu sou mais, sai? Quando o beijo não já arrepio, o abraço dela nunca achou Eu adoro sair com gente que gosta de liberar e não se negra falar No состояниi, não se negra Não se negra Eu confiei lá em mim O que é isso? Estava feliz, estou feliz Eu vou acabar com você A gente, que é divertida